Eu sinto esta saudade do perfume Que o teu perfeito corpo desalava Eu sinto esta saudade do seu lume Paixão, meu corpo e seu alma Eu sinto esta saudade do seu lume Paixão, meu corpo e seu alma Tu eras o doce que alimentava Meus sonhos irpaneiros de prazer Tu eras a bela fonte onde saciava A minha sede imensa de viver Tu eras a bela fonte onde saciava A minha sede imensa de viver Tu eras o ar tanto que eu ansiava Para nos teus lábios respirar Tu eras o doce que bastava Para rincanço o amor e o doce que ganhei Tu eras o doce de viver E vindo na idade me bastava Quando intenso o amor me emprega Foi ganhando aten years Meu pensamento E ele está falando dentro de ti E ao saborear cada momento Eu sinto esta saudade do perdi E ao saborear cada momento Eu sinto esta saudade de ti